Starfield foi lançado há alguns dias no seu acesso antecipado, já estou com boas horas de gameplay e hoje pessoal quero trazer pra vocês um vídeo comentando um pouquinho sobre a minha experiência com o game o que eu estou achando no geral e também quero falar sobre as reclamações que a galera vem fazendo vem falando sobre o jogo, a gente viu que isso aí tá causando o entorno de Starfield no geral tá bem caótico, o pessoal tá degladiando por aí, até no último vídeo que eu fiz aqui no canal os comentários, gente, eu nunca tinha visto aquilo, foi algo surreal, o pessoal brigando e tudo mais então peço que vocês tenham educação, podem discordar, mas tentem manter o mínimo de educação ali pra vocês conversarem pode discordar um do outro, pode discordar de mim, mas calma galera, calma, eu acho que calma é a principal palavra pra gente definir o estado que está em Starfield hoje, tenham calma, tô vendo muita gente só brigando pra todo lado e claro né, isso junta ali dois extremos do pessoal que acha que o jogo é um lixo, uma porcaria e o pessoal que defende, acha que é a melhor maravilha do mundo então pra começar eu vou ser direto com vocês aqui tá Colute, na sua opinião, Starfield é o jogo do ano? É uma obra-prima? É perfeito? É maravilhoso? Não galera, não é tá? Colute, Starfield é uma porcaria, é um jogo ruim, bugado, Bethesda mentirosa, não sei o que também não, então tenham calma pessoal, Starfield tá no geral, é um game que está sim me agradando eu estou gostando do jogo, porém Starfield também tem seus problemas, tem seus pontos negativos tem reclamações que o pessoal vem fazendo e vem falando e algumas pra mim também fazem sentido mas também o jogo ele se sobressai com seus pontos positivos, sabe? Então eu acho que esse aqui é um ponto de partida que a gente deveria ter a respeito do jogo porque hoje, né, a gente vê o pessoal falando até da média do jogo, da nota pô, foi 87, 88, não sei o que, como se fosse algo horrível e não, eu acho que é uma nota que exemplifica bem, né, o Starfield e eu não acho que uma média 87, 88 seja algo ruim, tá? Mas a gente vê que o pessoal hoje tá muito no extremo, sabe? Pô, se o jogo não é nota 100, o jogo é um lixo, é horrível e etc e vem desencadeando tudo isso, tá? Então eu noto que o entorno do game tá numa tensão tão grande o pessoal tá com coisas tão extremas, sabe? Que na verdade você não enxerga ali o meio do jogo, sabe? Você não consegue enxergar onde o jogo se encaixa realmente, sabe? Que é um bom jogo e é isso, sabe? Mas não, o pessoal ou quer, meu, cabaco game e tudo mais aí vira essa brigaiada e fica algo que realmente não é nem um pouco saudável, tá? Então no geral, pessoal, eu tô gostando de Starfield tá me agradando, vem sendo uma experiência legal a história, a sidequests especialmente no geral tem me agradado bastante tudo isso, tá? A gameplay em si, eu tô curtindo com algumas ressalvas inclusive da inteligência artificial que a gente vai falar aqui mas no geral, pra mim os pontos positivos do Starfield eles são maiores do que os pontos negativos é um game que vem me agradando no geral, tá? Tô gostando do jogo E aí, pessoal, vem outro ponto, né? Quero falar também das reclamações que a galera vem fazendo e tudo mais a primeira que vem sendo muito batida nessa tecla é sobre a questão da exploração, tá? O pessoal vem falando da exploração do jogo e tudo mais, né? Que o jogo não dá uma liberdade de exploração e etc e realmente, pessoal, se você vier jogar Starfield achando que vai ter uma exploração espacial gigantesca, né? De você pegar sua nave e sair do planeta viajar entre planetas, isso aquilo que você vai pousar sua nave no planeta isso não acontece no jogo, tá? Você vai se decepcionar A exploração é mais voltada pra planetas onde você desce num planeta, pega recurso ou faz uma missão e tudo mais Isso, claro, de você ficar descendo em planeta e planeta pegando recurso eventualmente vai cansar, tá? Não tem jeito, galera Então, uma coisa que pra mim, pelo menos na minha opinião eu não tenho feito mais na minha gameplay, tá? Porém, também, né? Como o jogo prioriza a exploração do espaço basicamente por fast travel de você pegar um planeta selecionar ele e viajar pra lá ou viajar pra outro sistema solar e tudo mais Então, o jogo usa muito o fast travel de você viajar direto de um lado pro outro, tá? Muita gente reclama que queria isso manualmente de você viajar de um planeta pro outro de uma forma natural manual e etc Só que pra mim, galera pra mim, colute, tá? Se eu tivesse o sistema manual eu ia usar uma vez, gente uma, duas e depois ia usar o fast travel Eu me conheço Eu entendo, pessoal e entendo perfeitamente essa crítica da galera de falar sobre a questão da exploração e tudo mais, né? Realmente, pra quem gosta de esporar e tudo e etc você pode sim ficar decepcionado com o jogo não tem jeito mas eu não usaria o sistema manual nem ferrando ainda mais que a distância certamente seria grande, né? A Bethesda ia ter que achar um sistema ali sei lá um meio de conseguir equilibrar isso pra tu não ficar lá tipo, meu mó tempo viajando, sabe? Então eles iam ter que criar um mecanismo disso mas pra mim colute não me incomoda ser pro fast travel Eu sei que no início é chato de ficar abrindo menu isso cansa, tá galera? Mas eventualmente conforme o jogo vai evoluindo a história vai evoluindo esse espaço ficar maior porque você fica mais tempo dentro das missões e tudo mais, tá? Mas eu entendo essa é uma crítica que eu entendo perfeitamente o pessoal que fez e falou e reclamou, tá? Outro ponto que o pessoal bateu muito na tecla foi a questão da inteligência artificial e aqui pra mim, pessoal a gente tem o ponto que é o mais negativo do jogo na minha opinião que é a inteligência artificial de Starfield e eu acho que tem horas eu não sei parece que tem horas que ela dá uma trigada e não liga e o inimigo dá uma parece que ele fica meio desligado, sabe? O inimigo não não sei o bicho ali o inimigo, etc ele não faz as ações que são mais coerentes pra ele, sabe? Ele não vai pular pra te atirar ele não pega um cover muitas vezes ele pode ficar parado ou sair correndo por nada então eu acho que a inteligência artificial da Bethesda poderia sim, né? Arrumar ainda eu acho que é possível fazer isso através de um patch mas eles poderiam ter trabalhado melhor nisso eu acho que a inteligência artificial do jogo é uma coisa que pra mim pelo menos é o ponto mais negativo que realmente isso envolve o combate é claro o combate tá muito gostoso tá muito legal as armas as variedades e tudo mais só que esse ponto dos inimigos foram poucos desafios aliás inimigos que eu encontrei que foram desafiantes pra mim tô jogando no normal sei que não é nenhuma dificuldade absurda mas eu acho que a IA do jogo sim pessoal poderia ser melhor porém galera esses pra mim são os dois principais pontos que eu vejo o pessoal reclamando que mais tá no entorno dele esse negócio de bugs e etc pra mim eu não peguei gente quase nenhum bug dentro do jogo o jogo realmente tá bem polido a parte gráfica o pessoal tá falando também vejo o pessoal comentar pra mim o jogo tá bonito sim eu tô jogando no PC tô jogando em 4K até achei o desempenho do jogo bom eu vi gente reclamando eu tô conseguindo ali manter a grande parte dele em 60 FPS jogando em 4K óbvio pessoal isso vai de configuração de PC de cada um a gente sabe disso mas no geral eu não achei que o jogo tá mal otimizado teve jogos que eu joguei aí lançamentos que pra mim eu não conseguia rodar em 4K60 o Starfield eu tô conseguindo é claro tirando um filtro aqui e ali mexendo aqui e ali mas dá e no geral pessoal pra mim é um jogo que ele tem os pontos positivos dele eles se sobressaem eu tô gostando bastante do jogo da história especialmente eu acho que a história do jogo é muito legal é muito boa tá o jogo ele te prende tem os companions né que vão acompanhar o seu personagem os companions estão ali com personalidades bem diferentes eu gosto disso mas é um jogo da Bethesda galera não tem jeito não tem como definir Starfield de outra forma é um jogo da Bethesda se você vai jogar Starfield esperando uma coisa diferente do que foi Fallout ou Skyrim ou qualquer outra coisa que a Bethesda tenha feito é o padrão deles é a receita de bolo deles se você for jogar esperando outra coisa você vai se decepcionar você vai quebrar a cara e vai reclamar do jogo então quando você for jogar Starfield tenha isso em mente que é um jogo padrão Bethesda segue as linhas da Bethesda isso não tem jeito então você vai ter toda a estrutura parecida com Fallout com Skyrim claro de uma forma diferente o pessoal bateu muito na tecla pouco loot mas no Fallout a gente ia a pé explorando e você depois encontrava uma coisa no caminho realmente tá pessoal isso é verdade a exploração dos jogos de Skyrim do Fallout é diferente do Starfield isso é óbvio Starfield você não tem essa exploração meu mais manual por assim dizer aqui é diferente mas no geral eu acho que são jogos que tem estruturas bem parecidas em sistemas de companion estruturação ali de quests personagens então eu acho que pra quem gosta dos jogos da Bethesda o Starfield vai ser uma pedida muito muito boa você vai curtir o jogo claro com as ressalvas que a gente viu aqui perante as reclamações eu acho que a IA do jogo precisava melhorar a exploração é uma coisa que o pessoal vem reclamando mas pra mim particularmente não me incomoda eu acho de boa viajar através do Fast Travel mas fica aí realmente ao seu critério tá pessoal o jogo tem muitos pontos positivos não é a melhor maravilha do mundo não é pra mim não vai ser o gote do ano tem seus problemas tem seus defeitos mas não é também como muita gente vem pregando jogando o jogo lá embaixo falando que é um lixo não, não é o jogo não é um lixo não é uma porcaria eu acho que o jogo tá muito bem encaixado aí nessa faixa né que foi encontrada pra ele Starfield é um bom jogo tá eu gostei mas tem claro os seus problemas como qualquer outro jogo a não ser quando vê um jogo muito bom como por exemplo pra mim Baldur's Gate 3 é o meu gote e mesmo assim tem seus problemas também tá então é isso pessoal espero que esse vídeo não gere meu tanta briga tanta confusão é uma coisa que realmente me deixa muito desanimado aqui no YouTube de ver e tal gente é horrível isso mas eu espero que o pessoal né eventualmente consiga comentar aí com mais educação por assim dizer beleza pessoal então é isso tamo junto demais a gente se vê no próximo vídeo um forte abraço valeu falou e sia e aí